Aê tropa, tamo na hora de volta, eu sou o Vini Portento e apresento pra você o Vinix, portanto sejam sempre muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos com você se sentir melhor apresentado. Eu já vou falando, tá chegando no canal, é novinho no canal, então se inscreva e não esqueça de ativar o sino de notificações no modo todas, assim você vai estar recebendo sempre os nossos envios de lives, de shots, tudo que estiver postando por aqui. Não esquece também de desenfrear esse likezão, desenfrear esse like. Agora é a hora do nosso tema, então receba a minha tela de jogo, confere aí. E a nossa tela de jogo segue da seguinte forma, estamos falando de Brawl Stars, estamos falando de novo Brawler aqui no Vinix. Esse é o nosso tema de vídeo de hoje, porque Malgus entrou em cena e já estamos falando de mais um Brawler, não acredito nisso não. Mas antes de continuar o vídeo, eu quero saber se você gostaria de ter uma skin de Halloween, sabe aquelas skins que eles anunciaram lá no Brawl Talk? Pois bem, reaja a essa minha pergunta deixando o seu likezão aqui no vídeo e comentando também nos comentários aqui embaixo, assim eu saberei o seu verdadeiro desejo. Combinado assim, vamos dar sequência a esse vídeo falando da seguinte forma. Como a gente já tá aí no mês de outubro, as promessas de novas skins, mapas temáticos e tudo que envolve esse universo Halloween-esquico que é tão aguardado por todos nós e caiu na rede, caiu na web aqui um vídeo do Brawl falando de um novo Brawler de Halloween. Eu não acreditei quando eu o vi. Eu não fiquei assim, meio atordoado. Eu fiz logo o que? Eu queria ver, eu queria ver e fiz isso. Fui lá ver este vídeo. Mas eu me pergunto, será que é um vídeo fake ou será que é fato mesmo? Vocês vão me ajudar a investigar isso. Vamos lá, vamos conferir como é que é esse vídeo e do que que se trata esse novo Brawler. In a city Dani, power play is dead. What? Why? Because we came up with something better. Now, once you enter the matchmaking, the game mode and the map will be randomly chosen for both teams and you have to win a best of three to actually win the match. After the map and the game mode have been randomly selected, it's time for the Brawler pick band phase. First, there's a blind band phase for both teams, followed by individual Brawler picks by each player. Each Brawler can only be played once. And after each match, your progress is defined by how tough your opponent. And besides Star Points, there will be exclusive seasonal rewards. For example, profile icons and something new, a skin purchase option. The first skin you can acquire is... ...1000 Star Points once you've unlocked the option in the season. Now, the first Power League season will be a bit shorter. But after that, it will follow the same length as the Brawler past season, which is... hit that like and subscribe button and stay hydrated. Bom, esse é o vídeo que tá circulando na web, mas antes de a gente discutir sobre esse polêmico Brawler de Halloween, eu vou pedir pra que você acesse a nossa comunidade lá na página inicial do canal e participe muito, beleza? Eu sempre tô postando enquete, estou fazendo perguntas que quero saber a sua opinião, quero saber a sua participação. Portanto, não esqueça de curtir a postagem e não esqueça também de deixar o comentário assim que participar da pergunta que eu postei lá. Ah, eu quero agradecer também todo mundo que tá lá assistindo ao nosso Shorts. Tá sendo um sucesso. Obrigadão a cada visualização e eu muito obrigado mais ainda por cada like e comentário deixado. Agora sim, vamos saber o que a comunidade Brawler tá falando sobre este novo Brawler, sobre este vídeo que tá sendo polêmico, porque muitos deles estão falando, será que é possível isso mesmo? Achei legal o mod. Vamos pra frente que já já eu vou falar o que eu achei. Porque tem gente achando que vem aí o Brawler 2 e teve a gente falando que skin do Sprout. Olha só, achei ruim. Não gostei, tomara que seja mentira. Falta de criatividade. Bom, é o corpo. Ele vê o lado rimês. Pô, tem gente achando de tudo, né? Eu particularmente achei muito parecido, sim, com o Brawler. Isso é indiscutível mesmo. Achei também parecido com aquele personagem lá do He-Man. Mas de qualquer forma, o design ficou fofinho. Talvez a mecânica, a forma de interação não tenha sido a das mais criativas, como muitos já falaram aqui nesses comentários. Portanto, se fosse aberta uma votação de 0 a 5, qual nota eu daria pra esse personagem? Eu colocaria aí por volta de nota 1,5. Só por conta mesmo do Brawler, que achei fofinho aquele design. Por conta também da mobilidade de Brawler. Eu gosto de Brawler que acaba flutuando, o estilo da Eve. Não tem mais o que falar, porque realmente deixa a desejar este novo Brawler vindo aí de Halloween. Esperávamos, sei lá, alguma coisa aí muito mais interessante, pra que pudéssemos entender que este Brawler marcou uma era de Halloween no Brawl Stars. Beleza? Olha só, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de recomendar o canal, é claro. e interagir muito. Até a próxima. Tchau!